Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu ouvi com muita atenção e muito boa vontade os pronunciamentos do deputado Alceu Moreira e do deputado Domingo Sávio, quando ambos defendem a possibilidade de se formar um pacto nacional para que o Brasil consiga convergir as suas ações no combate à pandemia. Mas, senhor presidente, quero, neste momento, refletir com os colegas parlamentares no sentido de que um pacto, que é uma união, só consegue subsistir com solidez se houver gestos concretos da parte daqueles que têm interesse em fazê-lo. E por mais boa vontade que eu tenha, ao observar e analisar o comportamento do presidente da República, eu confesso que tenho muitas dificuldades em ver da parte dele um gesto positivo tendente a formar este pacto para que o Brasil possa combater com eficiência e eficácia este surto que está atingindo milhares de brasileiros. Por exemplo, nesta questão da cloroquina, esta obsessão do presidente da República em relação à cloroquina, eu me espanto, porque a ciência já chegou à conclusão de que se trata de um remédio loteria. Pode curar, mas pode matar. Só isso já é suficiente para não administrá-la, não torná-la objeto, instrumento de política pública. Segunda razão, a ciência não a chancelou. Então é preciso o gesto da parte do presidente da República. Por exemplo, senhor presidente, quando ele comparece em eventos em que alguns grupos de extrema-direita, radical, fascista, autoritária, violenta, defendem o fechamento do Congresso, defendem o fechamento do Supremo, defendem o sufocamento da democracia, defendem que se rasgue a Constituição Federal. Eu me pergunto, este é um exemplo, este é um gesto de quem quer o pacto? É, na realidade, a demonstração efetiva de quem quer unir todas as vertentes políticas para que combatamos com eficiência este vírus? Não é. Porque as forças democráticas, autenticamente democratas do país, rechaçam esta postura. A não ser que da parte do presidente da República viesse uma condenação categórica, uma condenação explícita, veemente, no sentido de dizer não a este grupo, não a estes segmentos autoritários que flertam com o fascismo. Mas até agora nós não vimos isso da parte dele. Por isso é que o pacto está, na minha modesta visão, ainda no campo das intenções. Outra questão, senhor presidente, nobres parlamentares, que nós precisamos refletir enquanto membros do Poder Legislativo. Por que esta hostilidade do presidente da República com os governadores? Por quê? Por que esta beligerância, num momento em que até centro-direita, direita, pedem por uma unidade nacional, por que o chefe de Estado e o chefe de governo hostiliza a maioria dos governadores? Não seria hora de chamá-los para a mesa? Olho no olho, um diálogo franco, republicano, para que convergíssemos nossas vontades, nossas ações, a fim de salvar mais vidas, sem, evidentemente, descurar dos aspectos econômicos nefastos, até porque a economia não vai prosperar, se milhares de vidas forem dizimadas, como de fato estão sendo. Então, é preciso gesto, é preciso exemplo, é preciso a encarnação da demonstração efetiva de que se quer este pacto. Isto como referência à reflexão, a reflexão aqui descortinada pelos competentes deputados Alceu Moreira e deputado Domingos Sábio, que eu muito respeito. Porque aqui a crítica, senhor presidente, queridos parlamentares, é colaborativa, porque o compromisso primeiro nosso, enquanto parlamentar, e nós fizemos esse juramento em fevereiro, não é defender governos, não é defender Bolsonaro, não é defender o Entraude, não é defender o ministro das Relações Exteriores, não é defender Regina Duarte, é defender o país, é defender o Estado brasileiro. E aí eu me pergunto, como é que se vai formar um pacto democrático com manifestações, eu diria, infelizes, intempestivas, frequentes do presidente da República, que parece uma usina de crises? Talvez estejamos aqui sendo impiedosos demais, mas se fosse um, o equívoco. O problema é que são vários. Não houve uma semana desde o início do governo que não tivéssemos uma crise política derivada de uma manifestação infeliz e atrapalhada do presidente da República. Ontem, por exemplo, um recorde maldito, mais de mil brasileiros sucumbiram. Qual deveria ser a postura de um chefe de Estado, um chefe de governo? Tem que chorar as lágrimas do seu povo. Tem que estar sintonizado com a energia de luto do seu povo. Mas vai me fazer uma piada sobre tubaína? Vai me fazer uma piada com cloroquina para a direita, tubaína para a esquerda? Quer dizer, que pacto poderia ser formado se ele próprio divide o país dizendo tubaína para a esquerda, cloroquina para a direita? Entende? Então, por mais boa vontade que este membro do Partido Social Democrático tenha com o governo, é muito difícil chancelar todos os atos do presidente da República. E observem, caros parlamentares, que o PSD é um partido que colabora com a grande maioria das pautas oriundas do governo federal. Basta ver a lista de votações da bancada do PSD. Mas isto não significa que o PSD vá calar ou negar ou restringir o espaço de um dos seus membros que entende que o compromisso primeiro de um parlamentar é com o Estado brasileiro. E não com o governo que é contingente. Então, senhor presidente, enquanto não houver um exemplo, porque é o exemplo que te convence e arrasta, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de que ele está comprometido com os valores constitucionais, que são os valores compartilhados pela imensa maioria do povo brasileiro, não há de se falar em pacto. Não haverá campo propício para sequer insinuar a formação de um pacto. E, aproveitando o final, senhor presidente, eu digo que a bancada do PSD encaminha o voto não à emenda. É isso.